Eu quero parabenizar o Sistema Correio de Comunicação por esses 70 anos no estado da Paraíba, trazendo muita informação, entretenimento e emoção dos paraibãos, dos quais há 40 anos foi fundada a emissora Rádio Correio 98 FM, aqui em Capina Grande, e dos quais há 33 anos eu tenho o prazer de fazer parte desses quadros, sempre superando desafios. E aí continuamos agora, no presente e no futuro, a nos adaptar a este mercado, às exigências lá fora do mercado, à inteligência artificial junto com a humanização, pois é plantando o que vamos escolher. Sempre focando nos resultados, temos o desafio de adaptar as mídias tradicionais existentes do Sistema Correio de Comunicação ao engajamento da rede social e todas as mudanças que estão ocorrendo no mundo, que são muito rápidas. Parabéns, Sistema Correio!